Opa, boa tarde cara, beleza? Eu vou gravar um vídeo demonstrando como ficou teu projeto No total ele ficou aqui, como tu pode ver Com 100 GB Daquela forma que tu tinha me mandado no No Whatsapp, né? As estagens dos jogos e tal Então aqui eu ainda estou terminando aqui o upload Desse arquivo aqui, mas já vou gravar o vídeo enquanto ele está Realizando o upload Então as plataformas estão aqui, como tu pode ver Eu vou pegar algumas como exemplo pra tu ver como ficou Beleza? Play 1 Aí tem emulador, fotos, jogos, vídeos Jogos, eu coloquei dois jogos Como eu tinha te falado, vou pegar aqui Outro sistema, Dreamcast Emulador, fotos, jogos Jogos, dois jogos, também Da mesma forma, vou demonstrar alguns jogos Que trabalham com script O próprio Wii U, tá aqui, o Wii U Jogos, scripts Tá aqui os dois scripts do Mario Kart e do Super Mario Beleza? Então daquela forma que eu tinha falado Algumas plataformas como eu te falei Viu o Whatsapp, eu mandei pro completo Naomi, Thomas Wave, Sega Model 2 E Sega Model 3, beleza? Foi também adicionado Trocado o core do Super Nintendo Para o que tu pediu, beleza? Aqui no title também, ó Script, dois jogos Tecnoparrote Eu coloquei aqui os scripts Eu coloquei três jogos Beleza? Daquela forma que eu tinha te explicado O que tu pediu, na verdade, né? Aqui a gente tem instalantes de Instalantes de iniciar muitos jogos Que é o pacote de O pacote do DirectX O pacote Runtimes Que tu vai instalar os Visual C++ Tem também o pacote de instalação nos emuladores É necessário tu instalar esse aqui Esse Xbox clássico aqui eu esqueci de apagar Não precisa Mas os outros precisam Wallpaper, tela preta Isso aqui é opcional Caso tu queira usar E os backup aqui Vou iniciar muitos jogos aqui Para te mostrar como ficou, beleza? Quando tu clicar Aguarda um pouquinho Ele demora um pouquinho mesmo A abrir Certo? Então a primeira placa Tu tinha colocado o Mega Drive, né? Eu decidi colocar Tanto o Mega Drive japonês Como o americano, beleza? Que na verdade o Mega Drive É japonês, né? Mas beleza O Mega Drive Como tu pode ver Dois jogos Aí tem o Sega Genesis Que a gente chama no Brasil De Mega Drive, né? Que é o Mega Drive americano E também tem dois jogos Aí tem o terceiro aqui Que é o Sega 32X Com também dois jogos Como a gente tinha combinado, né? Master System Com dois jogos Super Nintendo Com dois jogos Foi também trocado aquele core lá Pro core que tu falou Nintendinho Com dois jogos Tem o Nintendo 64 Também com dois jogos Atari 2600 Com dois jogos Sega CD Com dois jogos Sega Saturn Com dois jogos Próxima plataforma É o Dreamcast Com dois jogos Coloquei os dois Sonics Próxima é o PSP Também com dois jogos PS1 Com dois jogos O Pepsman E o PES 2020 Futebol PS2 Com dois jogos Deus da Guerra 1 E o GTA Wii com dois jogos Mario Kart E o Mario, né? O Wii U Com dois jogos O Mario Kart 8 E o Super Mario 3D PC Games Com dois jogos Horizon For... O Horizon, né? E o Esteja Fez de 4 E eu também coloquei aqui pra ti A plataforma do PC Games Pro atalho Certo? Onde tu vai poder adicionar O jogo de atalho Jogos de PC Na verdade Através do atalho Do jogo Lá na partinha Jogos de PC pro atalho Beleza? Essa função aí Só funciona no controle De Xbox Na verdade Todo esse sistema aqui Ele vai funcionar No controle de Xbox Como tu pediu Beleza? O primeiro e o segundo Próximo plataforma É o OpenBall Com dois jogos Aí vem o Arcade Classics Com dois jogos Neo Geo Com dois jogos Capcom Com três jogos Naomi Aí como eu tinha te falado Algumas plataformas Eu coloquei pro completo Entre elas o Naomi Beleza? Então o Naomi Aqui é meu pack completo Esse pack aqui É o mesmo que eu uso Nas multijogos de 1Tera E nas outras também Beleza? Aí vem o Atomos Wave Também o pack completo Como eu tinha te falado Sega Model Não Aqui é o Taito Tape C2 Eu coloquei dois jogos Que são o KOF 12 E o KOF 13 Climax Tecno Parrot Coloquei três jogos Beleza? São esses os jogos Do Tecno Parrot Tem o Sega Model 2 Que também Ele aqui é o pack completo O mesmo packzinho Que eu coloco Na multijogos de 1Tera E o Sega Model 3 Também O mesmo pack Que eu utilizo Na multijogos de 1Tera Ok? Tem um Pimbo Esqueci do Pimbo Já o Pimbo FX3 O Pimbo FX3 Também eu coloquei Completo Beleza? Eu esqueci de te falar Ele é um pouquinho Chatinho de configurar Então eu te mandei ele Completo Ele é pequenininho Acho que dá uns 5GB Se não me engano E por último Aqui tem um desligar sistema E fechar sistema Apertar Start Start novamente Ele vai fechar E vai voltar para o Windows Só aguardar um pouquinho Pronto Voltou Beleza? Então está aqui o teu projeto Personalizado As configurações Tu pediu Script e tal Tudo feito Beleza? Valeu Obrigado Obrigado Obrigado